Opa, não falei o bordão, né? Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento Ventania. Nós estamos aqui no Paraná. Gente, calorzinho, gostosinho, nem parece que nós estamos no sul, ó. 31 graus, muito bom. Caramba, olha, tem... Eu, gente, estou mais de uma hora parada, mexendo nos vídeos, porque como foi, terminou a carreta muito tarde, eu fiquei aguardando, sabe? E resumindo, acabei que eu nem editei vídeo, eu deparei agora aqui pra editar e demorei mais de uma hora pra mexer nas redes sociais aí. E olha, gente, e acabou aí que eu nem vi que eu estava perto do mercado, senão eu já ia descer ali, né? Fazer umas comprinhas. Mas tá bom. O que nós temos aqui... Dá pro gasto. Dá pro gasto. Gente, que gostoso, olha. Que gostoso, tá um climão, suando as pitanga, mas tá bom. Melhor assim do que tá toda encasacada. Não gosto de tá toda encasacada, vocês sabem, né? E... E aí, deu uma ancorada ali também, ó, Rota 90. Nossa, gente, que da hora, olha. Agora eu vou mostrar ali pra vocês. A gente ganhou camisetas, ganhou uns saia shorts, regata. Dá hora, sabe? Nossa, toda vida. O Geno ali, olha, trata super denso. É... Muito carinho sempre. Obrigadão mesmo, eu sempre. Ah, meu pai, olha aí, ó. Olha os meninos, olha os guris, olha os guris. É nóis. Caramba. Agora eu consegui ver, viu? Porque a maioria se esconde. Eu nunca vejo onde é que esses meninos estão. Quando eu vejo, eu vejo os postais de marcação. Da hora. Não sei se não é o vlogão daqui, né? É... Então, gente... Tem loja ali também. Tudo sobre moto, gente. Quem gosta de moto... Olha, é show de bola, viu? Show de bola. Mesmo. Só matão. Só matão. Pra quem curte, ó. Eu acho lindo. Acho lindo. Mas só sei andar de bicicleta. Só. Mais nada. E mal ainda na garupa. Você tá doido? Então, nós estamos aí, né? Como diz o ditado, cada um no seu quadrado. Amo, gente. Amo, mas, assim... É... A moto, eu acho perigoso. Mas eu gosto. Eu curto pra caramba, sabe? Mas até hoje eu nunca aprendi nem a andar de moto. Você acredita? Não sei andar de moto, não. Só de bicicleta. E a nossa bicicletinha aqui, ó. E vamos que vamos. Vamos ali, né? Busca ali do... Do Pelelem. Daqui a pouco, ó. A gente dá aquela ancoradinha aí, né? Na família, com o Glossy Gordurão. Você dá uma linha na pipa. Só vou dar uma olhadinha por baixo. Apesar de que essa carreta tá só luxo. Os freios, tá, ó. 100% reguladinho, gente. Só ouro. Essa aqui tá boa. Vamos lá. Mas sempre... A gente precisa dar uma olhadinha. Queria que ver, né? É bom a gente sempre tá de olho em tudo. E aqui desce com força, ó. Desce devagar, ó. Desce. Ah, positivo. É nóis aí, ó. Indo em busca ali do Pelelem, Pose. Aham. Eu falo com você, hein? Tudo bom na viajada. TKS aí, tá bom? Vai tá viajada pra você também. Papai do céu vai abençoando aí, ó. Tudo bom. Positivo, tudo bom. Opa, a gente tá no QAP? Oi, tá com a rádio desligada. Ah, positivo. É nóis. Oi? Vamo que vamo. E ó, a gente acabou de mudar os gordurames. Ali, nóis. Tem um outro PDB aqui. Eu vou trocar. Vou botar o outro aqui pra ver se melhora. Platina. É, outro tá na rua. Eu troquei com o que a gente tem agora. Esses PTD é um problema. Ó, Paquita. Oi, ó. Chapolin por cá, tudo bom? Xii, que bacanizado aí do Chapolin. Não é mesmo ali, ó. Vamo que vamo. Em busca ali da oitava parte, Pose. Positivo, postivo. Lá dos contrários. Nada consta, tá bom? Coisa novidade. Papai do céu, fazendo presença na frente do carregueiro aí. Amém. Amém. TKS aí, tá bom? Tô lá também. Chique, bacanizado. Só o mina pipoca. Só o motivo de acelerar o carrão aí, tá bom? Vai na paz aí. Ó, proteção. Até os contras novamente aí. Tudo de bom. Tudo de bom. E vamo que vamo, né? Ali em busca, gente. Da as oitava. Da as oitava da capital da aliança perdida. Gente, já é noite. Olha isso. Já escureceu. Ó, eu tô vendo assim. Bem escurinho. BR 153. É o palco do momento. Agora... E vamos que vamos, né? Tá pra frente aqui de Lins. Per noite de hoje. Vai ser... São José do Rio Preto. Provavelmente. Olha como que estamos. Pedalando ainda a bicicleta, gente. Não parei. Desde que nós saímos de lá do... São Doutor da Platina. Pensa num voo internacional, hein? Sem conexão. É direitão. A gente vai dar uma paradinha ali no... Ai, São José do Rio Preto. Daí fazer o nosso pernoite. O nosso pit stop fazer por ali. Aí, por isso que eu tô, né? Botando, botando. Pra gente chegar. Pernoite ativado com sucesso. Tô eu aqui, ó. Ajeitando a minha baderna, né? Pra variar. E eu mudei ali, gente. Nossa Senhora do Céu. Eu vou abrindo as coisas. Eu vou fechando. Eu mudei. Aí, ó. Coloquei pela GoPro, né? Pra que vocês não reclamem, viu? Mas me desculpem, gente. Mas é que como eu falei pra vocês. Quando eu tô cansada, eu pego e coloco o celular. E a gravação não fica boa. Tem que colocar do lado contrário, né? Eu coloco sempre do lado... Do selfie. Aí, não fica legal. É... Tinha que colocar o lado contrário, mas... Ai, Jesus. A gente chega, ó. Pode. Pode de canseira, né? Vontade só de... De tomar aquela duchinha. Já partiu dois metros. Sempre assim. Aí, por isso que acaba, né? Muitas vezes aí, ó. Não fica muito de acordo. Mas... Peço desculpas aí pra vocês, tá? É por causa do cansaço. E... Agora... Caiu... O chapéu da menina. Arrebentou. É... Como sempre, eu tava dando aquela ajeitadinha. Pra gente poder arrumar o nosso... Nosso ninho aqui, né? Eu tava provando também. Olha, gente. Que coisa mais fofa. Pense. Ficou lindo. Um short saia que eu ganhei. Do Rota 90. Que da hora, gente. Muito lindo. Eu amei. Ó. Mostrar pra vocês, né? Mas pense na fofura que ficou. Show de bola. Falei pra vocês naquela hora que eu ia mostrar. Quem... É... Que tá aí conosco, né? Desde o início aí do canal. Já viram... Eu vestida com... Uma camiseta assim, olha. Nós tínhamos ganhado também. Que bacana. Olha isso aqui. Elas pilotam Interlagos. Show de bola. Muito legal. É... Eu usava, sabe? Antes. Aí depois eu não lembro o que aconteceu com aquela camiseta. Eu não lembro. Eu sei que tá... Se não me engano, tá lá guardadinha. Mas é porque rasgou, sabe? Eu não lembro. Eu coloquei numa máquina. E a máquina puxou. Não foi assim. O que aconteceu, sabe? Ai, tem mais aqui ainda também. Mais uma regata top. Olha que show. Linda, né? Bem... A minha cara. Aquela aí. Cheguei chegando. E aqui as costas. Gente, amei. Super amei mesmo. Só agradecer, né? Aqui, ó. Rota 90. Show, né? Tem a sacola, gente, personalizada. Pense. Olha que tudo. Eu achei o máximo. Gente, então olha. É... Agora partiu. Dois metros, né? Porque amanhã tem mais. Não percam. É a nossa novelinha da vida real. Vou reportando tudinho aí pra vocês. Mas pra isso vocês tem que ficar ligadinhos, né? Que Deus abençoe a todos. E muito obrigada pela companhia. Até amanhã, hein? Não percam. Beijo, beijo. E fiquem com Deus. 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 E fiquem com Deus.